E alguns, e bom que todos esses comunicadores que nós convidamos, já tiveram seus nomes mencionados nos conosados aqui dos nossos ouvintes, né? Então, sinal de que realmente eles marcaram época, né? E daqui a pouco, nós já estamos aqui nos estúdios com a Suerda Medeiros, né? Já já nós vamos receber aqui o Paulo Jorge, também vamos daqui a pouco ter uma conexão via internet aí, lá direto de Natal, com o Cláudio Sandegi E também com o Roberto Fontes, que foi o primeiro diretor aqui da 95FM de Caicó O Cláudio Sandegi já está aqui em conexão conosco O Roberto Fontes está se conectando nesse momento Daqui a pouco, ele irá participar também aqui do nosso programa Aqui nos estúdios já estão Suerda Medeiros, a voz do coração, né? E o Paulo Jorge, o véi da capa preta, que hoje não veio de capa preta, né? Daqui a pouco, ele vai até explicar pra gente como é que surgiu esse bordão, né? O véi da capa preta, Suerda Mulher do Curto Circuito, né? Suerda, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95 Parabéns aí por ter marcado aí, dado a sua contribuição com a história dos 34 anos da 95FM de Caicó Bom dia, Suerda Oi, Marcos, bom dia Bom dia, Paulo Jorge, Geraldinho Bom dia, ouvintes da 95 Realmente, hoje eu acordei, como sempre, cedo E liguei o rádio aqui pra acompanhar o seu programa, como faço também, diariamente E fiquei muito feliz, assim Algumas pessoas referenciaram o meu nome de alguns momentos Então, isso deixa a gente muito feliz, porque não se escreve a história do rádio no Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil Sem esse capítulo tão importante, que é a história da rádio rural, que é a história da 95FM, que eu fiz Eu tive, assim, a honra, junto com o Paulo Jorge, de termos sido fundadores da rádio Fomos os primeiros contratados e isso reverberou durante toda a nossa vida, como você disse A nossa história no rádio, ela começou praticamente aí Então, eu fico muito feliz de estar aqui e ainda ouvindo o meu nome ser referenciado Isso é muito comum, viu, Marcos? Eu acho que isso é gratificante, né, Suerda? Você vê que 34 anos depois, as pessoas lembram até do nome dos programas, o curto-circuito Tem até uma mensagem aqui do nosso ouvinte, que ele diz o seguinte, o que eu gostava mais na 95FM Era dos recadinhos do coração todos os dias com Suerda Medeiros, né? O fundo musical era a música, agora vai pegar no inglês, né? Diga qual era Whitney Houston, né? É, a música de Whitney Houston É, o moment time Isso Eu sou péssimo de inglês, viu? Mas é isso, a gente passou por vários processos, assim, no rádio, né? É, da redação, arrecadinho do coração, tradução de música E, na verdade, nós fomos uns guerreiros, Marcos Porque, imagine, 34 anos atrás, não havia internet, não tinha essa tecnologia que hoje está na palma da mão Inclusive, o próprio museu da rádio aqui no corredor da nossa rádio Mostra isso, que a gente trabalhou com cartucheira, trabalhou com fita casseta Isso pra muita gente, se não for lá no Google e olhar o que é, não vai saber Mas eu fico, eu fico muito lisonjeada E, acima de tudo, uma coisa que eu aprendi desde o início aqui na rádio Vocês não estão aqui para aparecer Vocês não estão aqui para ganhar likes, até porque não tinha naquela época Vocês estão aqui porque a comunicação, no contexto da rádio rural, no contexto social, econômico, político É importante, vocês precisam entender em que contexto vocês estão inseridos para atuar dessa forma Então, o microfone na minha frente sempre foi um sinônimo de muita responsabilidade Mesmo quando eu anunciava os recadinhos do coração Porque eu sabia que aquela mensagem, ela podia modificar o dia da pessoa e deixar a pessoa melhor Então, acho que todos nós tivemos um capítulo bem especial nessa história linda da 95FM E imaginar que hoje eu estou aqui, Paulo Jorge está aqui do meu lado Nós já com ruguinha no olho, de cabelos brancos, mas conscientes de que a nossa comunicação Ela reverbera, ela se transforma num outro momento, como é esse atual Onde nós acompanhamos as tecnologias, mas não esquecendo aquela essência do que é que nós estamos fazendo aqui E que isso fique, Marcos, como um legado para essas novas gerações que atuam no rádio Não esqueçam de estudar a história do rádio Não esqueçam de saber por que você está atuando no rádio Qual é o seu papel na comunicação O que é que as pessoas esperam de você Quando você diz assim, a rádio rural é a voz do povo Por que a gente diz isso? Qual é o significado disso? Então, a gente precisa não estar na superfície A gente precisa se aprofundar naquilo que a gente faz E graças a Deus e as orientações que a gente teve aqui De um modo muito particular Eu agradeço a Padre Técio, que hoje é o aniversário de nascimento de 86 anos dele E o aniversário da 95, de 34 anos Mas eu devo isso, a compreensão do meu papel como comunicadora Ao nortear que Padre Técio nos deu nesses anos em que ele nos conduziu tão bem Nas emissoras rurais É bom você falar sobre isso, porque Por isso que a gente faz questão de todos os anos Termos aqui esse momento maravilhoso Porque é muito fácil você pegar o bonde andando Depois de 34 anos que está aí o sucesso consolidado Tanto da 95 como da 102, da antiga rádio rural A gente não pode esquecer quantas pessoas lutaram Para fazer com que a rádio se gasta a essa posição E um deles, inclusive, é o Roberto Fontes Ele que teve a missão de convocar, de montar a primeira equipe da 95 FM de Caicó Roberto, está lá em Natal, vai participar agora aqui através da nossa internet Que bom que o rádio hoje, ele agrega essa tecnologia Quem imaginou, eu até pergunto Roberto, você imaginou que um dia O rádio pudesse estar na internet, no YouTube, no Facebook A gente fazer uma entrevista hoje, por exemplo Eu aqui de Caicó, você de Natal, através da internet em vídeo Roberto, bom dia Bom dia, Marcos Bom dia, Suerda Ouvintes da 95 FM Cláudio, Paulo Jorge Se não chegou, está chegando Marcos, eu sempre fui um pouco visionário E na nossa infância Estou dizendo nossa, viu Suerda, sem querer dizer a sua idade A gente tinha na TV Alguns seriados futuristas Os Jetsons E também tínhamos seriados antigos Como os Flintstones Mas a gente tinha muita atenção ao que os Jetsons diziam E eles previram, por exemplo, o carro voador Já é quase uma realidade Já há testes de carros voadores nos Estados Unidos, na Europa E também previam essa comunicação instantânea Entre pessoas que não estavam no mesmo lugar Então, eu tinha a expectativa de que a tecnologia evoluísse Mas nós estávamos 34 anos atrás Pensando em implantar Uma emissora de rádio em frequência modulada Pela qualidade do som Porque nós já estávamos consolidados Como AM A Rádio Rural E agora também é FM Se rendeu a tecnologia Mas o nosso ponto de partida Foi a Rádio Rural AM E na ocasião de fundação da 95FM Em 1987 Nós tínhamos como bispo de Ocesano Dom Heitor de Araújo Salles E, claro, o nosso guia maior Padre Tércio Que hoje faria 86 anos Como bem lembrou Suerda Também um homem Identificado com o progresso Com os avanços tecnológicos Então, instalar um FM em Caicó Seria Fazendo uma ilação Fazendo um exagero semântico Seria como a gente instalar uma internet na lua hoje Tal o salto tecnológico Que nós alcançamos Com esse novo empreendimento Marcos, para você ter uma ideia Suerda se lembra disso Cláudio também O investimento que a Diocese fez Para montar um FM em Caicó Em 1987 Superou os 100 mil dólares Se você fizer uma conversão hoje Superou praticamente 600 mil reais Hoje, com 600 mil reais Você monta, sem nenhum exagero Sem emissoras de FM Faz uma rede nacional Com emissoras em todos os estados do país Em todas as capitais Com excelência de som E ainda mais com o plus da internet Ou seja Nós chegamos a um estágio Tal de comunicação Que o mundo Está a um clique A gente imaginava que chegaria a isso Mas não com tanta rapidez E não com tanta qualidade Como essa agora A gente está falando aqui Ao vivo Eu em Natal Você em Caicó Cláudio Não sei se está em Natal Ou em Caicó Mas enfim Se eu estivesse em Tóquio Certamente estaria falando Do mesmo jeito Então Nós pensávamos sim Que iríamos um dia Atingir essa excelência Como é que foi Roberto Quais foram os desafios Para montar a primeira equipe Da 95 FM de Caicó Suerda Carlão Cláudio Alberto Vinícius Como é que foi Como é que foi o processo De escolha Desses nomes Olha Suerda Foi uma escolha pessoal Minha Ela se lembra disso Suerda Frequentava a minha casa Na época Eu era casado com Ana Professor Ana Santana E Ana era muito amiga De Suerda Desde Tenha idade E nós casamos E Suerda Frequentava muito Minha casa Quando surgiu A possibilidade De se instalar Uma frequência modulada A Rural FM O primeiro nome Que me veio à cabeça Foi o dela Inclusive eu disse a ela Suerda Nós vamos montar Uma rádio FM em Caicó E eu penso Que você daria Uma excelente locutora Sua voz é muito bonita E tal E ela ficou muito lisonjeada Ela depois pode confirmar Isso aí E Os outros nomes Eu fui por intuição O Claudio está aqui Na minha frente E Carlão Irmãos Carlão era Era uma pessoa Que estava Eu me lembro Como foi o convite E como foi a resposta dele Ele estava trabalhando No Bradesco Era Caixa do Bradesco Essa mesma agência Que está aí No centro da cidade No cruzamento Das avenidas Seridói Coronel Martin Eu entrei lá E falei Aí Carlão Tudo bem? Tudo bem O que é que há? Rapaz A gente está montando Um FM Aqui em Caicó Da Diocese E eu queria saber Se você tem interesse Em participar Ele disse Começa quando? Já estou dentro E de fato Foi assim A minha A minha Intuição Em relação A Carlão E a Cláudio Foi pelo fato De eles serem Antenados Cláudio Sempre Mexendo em comunicação Com Raida Amador E Carlão Pela identificação Roqueira Vamos dizer assim Ele era também Bastante antenado Acompanhava o noticiário Cultural do país E achei E também se comunicava Muito bem Sempre foi um cara Que conversa bem Expansivo E tal E eu achei Que ele poderia ser Um machado Para a rádio Como de fato foi Tornou-se um profissional Reconhecido No estado do Rio Grande do Norte Suerda também Claudio também E os demais Foram sendo agregados Aos poucos O Alberto Vinícius Que a gente chamava De Alberto Russo Uma homenagem Ao fato De ele ser fã Da Legião Urbana E o principal Nome da banda Era o Renato Russo Então nós O apelidamos Carinhosamente De Alberto Russo Tivemos também A participação Da querida E saudosa Madalena Da guia Da guia Que hoje Servidora Pública Federal Trabalha aqui em Natal Essas duas Eram a nossa Retaguarda Da comunicação As duas Que faziam as notícias Marcos Você está fazendo Hoje com toda Essa tecnologia Com todo Esse aparato A sua disposição Celular Da guia E Madalena Faziam Fazendo Radioescuta A gente Ouvia As notícias De fora Transcrevia E depois Colocava o molho Local Para divulgar Aos nossos Milhares De ouvintes Espalhados Por Caricó E pela região Do Ciridó Toda Então foi um processo Assim De Intuitivo Mas ao mesmo tempo De buscar as pessoas Que a gente achava E aí a responsabilidade Por isso Era integralmente Minha E de Ronaldo Carlos Que a gente achava Que poderia Se encaixar E nós acertamos Quase todas Suerda Que bom Sandeji Para você Como é que foi Receber o convite Do Roberto Para integrar A primeira equipe Da 95 FM De Caicó Bom dia Cláudio Bom dia Bom dia Roberto Suerda Bom dia a todos Que estão Acompanhando Esse nosso bate-papo É uma grande Satisfação Estar aqui com vocês Principalmente No dia como hoje Em que a Rádio 95 Comemora 34 anos A primeira FM De Caicó E eu tenho A satisfação De poder Também comemorar Esses 34 anos Como um profissional Radialista Bom na época A questão do convite Foi muito interessante Porque Em 86 87 Tinha um jornal Aí em Caicó Que chamava Jornal do interior Se eu não me engano Era Roberto De Jair Essa turma Visionária Exatamente Com o apoio De Padre Têncio E nesse jornal Saiu Saiu A notícia Curtinha lá Lá no cantinho Que a Diocese Ia montar Uma rádio Então Desde criança Eu sempre digo Quando a gente Conversa Sobre rádio O meu nome Já vem do rádio Meu pai Ouviu uma rádio Para o lado De Alagoas Que estava Passando um aviso Atenção Cláudio Sandegi E lançou bonito O nome E batizou De Cláudio Sandegi E daí Eu fui crescendo Ouvindo rádio E como todo Radialista Acompanhando a rádio E imitando O radialista Falando E você tentando Ter uma referência E a minha referência Foi Getúlio Getúlio Costa Que é um grande Professor de todos nós Então em 1987 Eu vi lá Essa notícia Eu vou trabalhar Nessa rádio Eu disse brincando Eu estudava lá No César E disse até Para Zé de Souza Lá de Ouro Brão Que ele disse Rapaz Você quer Eu conheço o padre Eu quero Aí foi surgindo A oportunidade Chegou lá Até Roberto E Ronaldo E aí eu recebi O convite Para fazer um teste Na rádio E nós fizemos o teste Até Ronaldo Estava lá E disse Cara tem um rogerão E aí deu certo Nós estamos aí Nessa luta Hoje eu comemoro Junto com a 95 Os 34 anos Como radialista Que legal Ver essas Essas experiências Aí você Paulo Jorge Teve aí a missão De estrear aqui no rádio Um programa Totalmente popular Voltado para Para a cultura Nordestina Foi também um desafio O velho da capa preta Bom dia Foi sim Mas antes Foi sim Mas antes de Responder essa Sua pergunta Na realidade Quando a gente começou A gente começou Nos bastidores Porque eu também Recebi como os meninos Aí O convite Para participar Mas era como técnico De som Então Eu estava Na época Desempregado Não somente Desempregado Como eu nunca Tinha tido Um emprego De carteira assinada E eu estava Prestes a ir Para Natal Quando Ronaldo Que é meu tio Ronaldo Carlos Chegou e disse Rapaz Está havendo aí Uma possibilidade De você entrar ali Mas veja bem Eu não estou Prometendo emprego Já foi logo dizendo Você vai fazer Você vai fazer Um teste Eu digo Rapaz Eu estou dentro Está desempregado Desempregado Já há uns 20 anos Já eu tinha Ou 19 Não me lembro bem Acho que era 20 anos Aí eu Foi um teste Que demorou um pouco Quase oito meses Mas o dia Que eu quase Que eu tive A minha maior caganeira Na minha vida A minha maior diarreia Foi quando o Patessa Entrou E entrou Na minha sala E a gente O Patessa era novão E a gente Bem novinho ainda E a gente Tinha um respeito Não era medo dele Mas era um respeito Muito grande Porque ele era uma Ele era uma máquina De inteligência De argumentação De tudo De respeito Aí ele entrou Lá na sala E disse Ô menino véi Ele tinha mania De chamar a gente De menino véi Oi Você já tem carteira? Eu disse Tenho sim senhor Aí ele disse Vai lá com Lala Que ela vai assinar Eu disse Está certo Mas rapaz Quando esse homem saiu Me deu uma diarreia Eu quase não ia Para assinar A carteira E aí A gente começou Nos bastidores E é onde Roberto Entra aí com Ronaldo E outros Outros Membros Da 95 Porque eles Estavam precisando De mais gente Aí o que é que acontecia? A gente treinava Esse pessoal Esse pessoal não chegava E entrava na rádio Então eles passavam Lá no estúdio Onde eu ficava Treinando Como foi o caso De Valdemir Foi o caso De Gilberto Fernandes De Cici Cici Sandra Sibeli Também passou por mim Gilberto Val Sandra Sibeli Saudosa memória Né Paulinho? Saudosa memória Saudosa Saudosa Então a gente Treinava esse pessoal Mesmo E quem escutava Era Roberto E Ronaldo Então eu pegava Gravava Pelo teste De Roberto E de Ronaldo Tinha que passar Mas não era teste De sofá não É explicado Eu não teria Nenhuma dificuldade De fazer Suerda Praticamente Entrou direto Porque ela já tinha Mas e o Cláudio E o Carlão Também já Sei lá Esses caras parecem Não é porque eu estou Já nasceu no rádio Era um negócio Que parece que já Eles já sabiam Fazer tudo E o Cláudio Até quando era criança Que chorava Era com esse vozerão Certamente Com certeza E eles já sabiam Fazer tudo Do rádio Até que na época Causou uma ciumeira Porque os meninos Como o Roberto mesmo falou Eles eram visionários Ronaldo Roberto O próprio Paterson Ele era um cara visionário A primeira rádio A ter computador Foi a nossa Porque ele dizia Era eu e o Cláudio Que saímos Aí a gente Ia para os congressos E ele dizia Tragam as novidades Bom Enfim Por ser visionário O Roberto E o Ronaldo E o próprio Paterson Causou um pouco De ciumeira No pessoal da AM Porque muita gente Na AM Esperava Esperava Que o pessoal Pegasse alguns Da AM Que eram Vamos dizer assim Destacados Os consagrados Os consagrados E iam para a FM Então estava quase Todo mundo achando Que era assim E os caras pegaram Esse banho De água fria Os caras Roberto e Ronaldo Pegaram os meninos Mas era Até isso Que eu ia questionar Você acha que O sucesso O sucesso Da 95 FM Foi justamente Essa ousadia Porque Puxa O Seridós Caicó vai ganhar A primeira FM Da cidade Então vamos trazer aqui Nomes consagrados Os locutores Das capitais Mas não Vocês apostaram realmente Na prata casa Claro que o sucesso Também foi por isso Mas também nós tivemos Uma sorte A 95 teve uma sorte Se você olhar Aí nos youtubers Da vida Na internet da vida Você vai ver Que foi a época 80 Décadas 80 Vamos botar 70 também 70 80 e 90 Das melhores músicas Se você tocasse Se você tocasse um rock Era bom Se você tocasse uma música Internacional Que tínhamos regras Roberto e Ronaldo Colocavam regras Para tocar internacional Se você era bom Tocasse um forró Era bom Um brega Se você tocasse Era bom Porque era muito rico Essa década Era rica Em músicas Em musicalidade Então teve essa Claro que os meninos Acertaram Roberto e Ronaldo Eles acertaram Em apostar No novo Porque essa aposta No novo Foi maravilhosa Mudou a vida Deles Esses meninos Se casaram Eu me casei Trabalhando na rádio A gente mudou a vida Trabalhando aqui na rádio Então a rádio É uma coisa Fora de série Você está entendendo E assim A parte Respondendo agora A parte do Do Arrocho Nó Do Arrocho Nó Foi quando eu saí Dos bastidores E E fui fazer Mas Ronaldo Aí já era Bom Também hoje Nós estamos fazendo 20 anos O Arrocho Nó Então menos 34 Foi 14 anos depois Mas Paulo Jorge Ele era um comunicador Maior Do que um sonoplasta E aquele comunicador Morava em Paulo Jorge Nos bastidores Porque ele fazia a gente rir Ele brincava Ele cantava Ele tinha um grupo esquina Com o Ronaldo Inclusive o Roberto Fontes Até classifica O Paulo O rei O rei O mago Das edições Não é isso? E fazer a edição Com os equipamentos Da época Hoje até é fácil Na época A gente Não tinha Não tinha nem computador O patrão A gente fazia No gravador de rolo Sabe aquele gravador de rolo Que está ali No peco? Pronto Era aquilo Era a famosa cartucheira Também A cartucheira já era boa Já era tecnologia Porque a propaganda A propaganda rodava E voltava Para o ponto inicial O ruim era Na caceteira A caceteira Os caras voltavam E ficavam No lapisinho A caneta Marcavam o lugarzinho Da propaganda Aí todo dia Eu já sabia Por isso que eu dormia na rádio Porque todo dia Eu já sabia Que a caceteira Ia comer várias fitas Que a gente chamava Comer fita Aí eu sabia Que a propaganda Tinha que começar Quando a rádio Fosse entrar no ar Então o que era Que acontecia Os caras já botavam Tá aí Paulo Fita de fulano Dez propagandas Por exemplo Aí eu ia ter que fazer De novo Aquela Aquela propaganda Para no outro dia rodar Então era por isso Que o Ronaldo disse Que eu levava Minha rede para a rádio Porque eu levava mesmo Porque eu tinha que dormir lá Para fazer as coisas De madrugada Para que no outro dia As propagandas rodassem Normalmente Marcos Eu quero só O Roberto disse Que eu devo lembrar Da minha entrada no rádio Na 95 Um ano antes Em 1986 Roberto tira férias E eu vou visitar Eu vou visitar Roberto Ele fazia um programa à noite Na Rural AM E quando eu chego lá Ele me dá boa noite Me abre um microfone E eu falo no ar Junto com ele Quando termina Ele diz Eu vou tirar férias Eu queria que você Fizesse o meu programa à noite Você não era radialista Não era radialista Eu trabalhava como Meu primeiro emprego Eu fui recepcionista Do consultório De doutor Jonas Capuchu Saudoso Cardiologista Aqui de Caicó Que morreu muito jovem Filho de Siloé Capuchu E Roberto me chama Para tirar essas férias dele Eu tiro as férias Quando acabam as férias Dedé Germano Que fazia a tarde Passou no concurso da Caerne E a partir daí O padre vai Conversa com o Roberto E me indica Para eu fazer a tarde E eu fazia a tarde Chamada Tarde 595 Na Rural AM Com o Zé Eugênio Foi um programa Que a gente fazia de dupla Quando eu estava Achando que tinha encontrado O meu hábita Padre Tesso E o Roberto Chegam e Com a história Da proposta da 95 Eu falei Não, mas Eu não gostaria De sair da Rádio AM Eu amava fazer aquilo ali Aí Padre Tesso Roberto disse assim Padre Tesso Diz que não é um convite É uma ordem E como Paulo Jorge disse A gente sempre teve Um respeito gigante Porque Padre Tesso Tinha além da figura Do patrão Ele tinha a figura Do, talvez do pai No meu caso Vou falar de mim Ele tinha a figura Do pai Que não era meu pai biológico Mas aquele pai Que acompanhava Que puxava a orelha Que dava conselho Que fazia concessões Então Padre Tesso Foi um misto disso tudo Então a partir daí Não teve jeito Eu fui para 95 E fico muito feliz Assim De estar nesse Nesse momento Dizendo aqui Que eu estou atuando Ainda no rádio 35 anos depois Porque eu comecei Em 86 35 anos depois Fazendo rádio Na casa Onde eu comecei Esses dias Entrevistando Rodolfo Lopes A gente Eu falando Ele dizendo Você não tem vontade De voltar Para a Rádio Caicão E foi tanto sucesso Vocês lá Eu disse Olha É como relacionamento Pessoal Isso Quando eu viro a página Ela fica escrita Mas fica escrita Na minha história Aí ele disse Por que você voltou Para a Rádio Rural Se foi aqui Se você já trabalhou aqui Eu disse Como é que você Não volta para a casa Da sua mãe Porque a Rádio Rural Eu sinto como sendo A rádio que realmente Me lançou para o mundo Do rádio A minha mãe Da comunicação É a Rádio Rural Eu não tenho como negar isso Então Uma das minhas Maiores alegrias Foi voltar Para a casa Da minha mãe É tanto que Na companhia Dar volta para cá A gente falou isso Eu estou voltando para casa É assim que eu me sinto E tanto faz Está aqui na 95 Na 102 É uma família só Isso fica muito claro É muito bom o ambiente E eu acho que Preservar isso É algo muito bom Eu quero inclusive Parabenizar Dom Antônio Pela excelente condução Que ele Que ele dá Porque na verdade Ele é um mentor Ele é um comunicador Fantástico O próximo Adora rádio Eu nunca tinha visto Um bispo Tão inteirado Com os meios de comunicação Como o do Antônio O próprio Padre Welson Também o nosso diretor Aqui de Caicó Padre Alcivan E a nossa diretora Joelma Que é uma mulher Que está aí à frente Eu fico muito feliz Eu fui diretora De programação Também aqui Da 95 Inclusive Tenho dois filhos Aqui Que é o Amnésia E o 95 MPB Você que criou O Amnésia Sim Os dois programas E eu fico muito feliz Lógico que a gente Já devia ter escutado Numa outra rádio Esse nome Eu não inventei a roda Mas quem botou a roda aqui Fomos nós Né Paulo Jorge Então assim O 95 MPB E o Amnésia São duas crias nossas Dessa nossa geração O que Paulo Jorge Acabou de dizer O que eu estou falando Ratifica Que é tanta música boa Que se você fizer Esse programa O resto da vida Vai ter música boa Para tocar É interessante Que assim O Amnésia Virou quase Um símbolo Da 95 Eu me lembro Que nós tentamos Em alguns anos Anteriores Colocar alguns projetos Eu me lembro Que eu estava até No ano da Copa do Mundo E colocamos um programa De esporte Na hora do Amnésia Foi uma loucura Aqui Parecia que a gente Estava Desrespeitando Toda a história Da 95 Tanto que o programa Durou uma semana O programa de esporte Durou uma semana Porque teve que voltar Com a amnésia Agora Eu queria provocar Aqui A seguinte reflexão A Deocésio Caicó Já tinha a Rural Em 830 Que era uma rádio Consagrada Chega a 95 FM Como é que foi A escolha do estilo Porque eu vou dizer Aqui a percepção Que eu tinha como ouvinte Que a 95 FM Era uma rádio elitizada E a rádio rural Em era popular Aí veio a transição A 95 Tornou-se também Uma rádio popular Isso foi bom Isso foi ruim Para o estilo Da 95 FM Começar com Roberto Fontes Olha Marcos Nós tivemos Essa visão Futurista Nós tivemos também Na época Da instalação Da 95 FM Vocês estavam Falando dos nomes Dos programas O nome que me Me arrebata Até hoje É o Acordes Brasil Eu acho que A sugestão Do título Se não me falha A memória Foi do Alberto Vinícius Mas é o nome Perfeito Era o primeiro Programa da rádio Acordes Acordes Musicais E Acordes De Acordar Acordes Brasil Então a nossa Programação A ideia De fazer A programação Era de prestigiar A música A música brasileira Mas especialmente A música nordestina E nós tivemos A ousadia Na época De incluir forró Na programação Exatamente Na capital A FM Não rodava forró Nas capitais Em lugar nenhum Paulinho Em lugar nenhum Se rodava forró Eu acho que a primeira Rádio do Brasil A tocar forró Foi a 95 FM Isso Era questão Nossa De fazer Essa Imposição Porque Forró É nosso É nosso Culturalmente É nosso É a música Que nos formou A música Que a gente Ouvia Constantemente Na AM Nas festas Enfim Então nós tivemos Essa Na ocasião Do lançamento Da rádio Essa visão De prestigiar Principalmente A música brasileira Mas também Dar espaço Para as outras tendências Aí tínhamos Programas de rock Nós tínhamos De pop É Todo Todo estilo musical E a FM Inicialmente Era muito musical Foi contemplado Na nossa Na nossa rádio Ao seu Nascimento Né As mudanças Que ocorreram Ao longo Do tempo São naturais O tempo vai passando Os costumes Vão mudando Os rostos Vão se aperfeiçoando Ou não Né Dependendo de cada um Mas hoje A 95 FM Continua com essa Com essa Tese De prestigiar A música boa O seu programa Marcos Foi uma mudança Na 95 Exatamente Não existia um programa De uma hora Duas horas De notícias Na 95 Era só Era só Participação Boletiza Informatiza E mais nada Um minuto Um minuto Um minuto De duração De quatro notícias Era quase um flash Para dizer que tinha também notícias Hoje Hoje a programação da 95 FM Tem o seu programa De duas horas De jornalismo Que é algo sensacional Nós temos rádios No Brasil Hoje especializadas Unicamente em notícias Como é o caso da CBN Que é um sucesso estrondoso Evidentemente Que é o grupo Globo Que faz isso E eles tem sucursais Em todas as capitais Do país É possível fazer uma rádio Tocando notícia Como é o slogan deles 24 horas por dia Mas fazer duas horas por dia Numa produção local É muito difícil Mas assim O tempo exigiu isso As coisas estão acontecendo E são transmitidas Em tempo real Então duas horas De programação noticiosa Hoje no FM É o mínimo Que se pode fazer Mas assim A rádio começou Dessa forma E foi evoluindo De acordo com As necessidades De comunicação Que se impunham Ao longo do tempo Foi assim que Funcionou E está funcionando Maravilhosamente bem A prova é que você está no ar E a rádio continua Super ouvida Talvez a campeã De audiência Aí na região de Siridó E na sua opinião Serigir Você acha que essa mudança Essa transição Eu de repente posso até Estar aqui Com a percepção equivocada De uma rádio Que tinha Que era um pouco elitizada Para um público elitizado Tornou-se uma rádio popular Foi bom ou foi ruim Sadigir? Eu acredito que A rádio 95 Está acompanhando O ritmo O ritmo natural Nós tivemos agora Há pouco tempo A migração Das emissoras de rádio Inclusive aí A nossa rural A N também migrou E aí ficava Aquele choque Era AM Agora é FM O que é que a gente Vai transmitir? E as FM Já estavam nessa pegada Meio que rádios AM Com informação Com participação No sentido popular De estar mais próximo Das pessoas Eu lembro O Marcos Marcos Aurélio Que era um Grande comunicador Da Rádio Globo Ele dizia que o rádio É uma caixinha De conversa Então essa caixinha De conversa Tem que ser popular Mas eu já sou Muito saudosista Eu sou do tempo Do Amnésia Do 95 MPB Do classe A 95 classe A Aquele estilo Da música boa Da música boa Do rock Dos anos 80 90 Até esse fim de semana Agora domingo Aqui na Rádio 91 Nós vamos Nós criamos aí O especial 91 Copiando a 95 Aí de Caicó E domingo agora Nós vamos Nós vamos botar Uma hora de Legião Urbana Nossa Na capital Legião E aí eu lembrei Do Roberto E do Alberto Russo E da turma Da nossa época O Marcos Você falou Uma questão interessante E que eu acho Até que hoje O rádio Em Caicó Falta esse tipo De emissora Como era A Rádio 95 No passado Hoje nós temos Muitas emissoras Aí em Caicó Salvo engano Sete emissoras De rádio Todas elas Tocando a mesma Programação Não existe Uma programação Digamos assim Elitizada Então nós temos Então nós temos Duas emissoras De rádio Em Caicó Eu vou até provocar A direção Da Rádio Rural Agora nesse sentido Nós temos Duas emissoras Em Caicó Transmitindo em FM O que é que Essas emissoras Estão fazendo Concorrência Uma a outra Então poderia Uma defender Um outro estilo Que não seja Tão popular Quanto a Todas as emissoras Aí de Caicó E aí a gente Sobressaia Com uma emissora Com um produto Um conteúdo Diferente Mais pra A turma Dos cinquenta mais A turma Dos quarenta Que curtiram Aquela época Essa turma Que tem a nostalgia Eu vejo Um exemplo De rádio Hoje Lá em Salvador Que por sinal Era Rádio Globo Lá em Salvador Eu estive lá Recentemente Fui lá Eu sou Um devoto De Irmã Dulce Estou até aqui Com a camisa Aqui Eu vejo Dulce Em você Então eu estive lá E eu fiquei curioso Porque nos carros De aplicativo Uber Noventa e nove Os táxis Todos ouviam A rádio GFM Que era uma rádio Com estilo clássico Mais popular Tocava Marina Tocava Caetano Gilberto Gil Tinha uma pegada Também de Nat Routes Uma coisa Internacional Tipo do Amnésia Misturava Fazia uma seleção De músicas boas Música boa E o locutor Só entrava e dizia GFM Era só isso Que ele dizia Você está ouvindo GFM E música Aí eu perguntei Para o cara Deixa eu ver cá Por que você ouve Essa rádio É muito ouvido Aqui né Sempre que eu pego Um táxi Um Uber Vem aí Essa rádio Ele diz Rapaz É porque eu sou Saudosista Eu fico meio Nostálgico E gosto de ouvir Essas músicas Então eu fiquei pensando Poxa Ainda existem Aquelas pessoas Que volta e meia Estão lá no passado Buscando algo Que marcou suas vidas Porque a música O perfume Sempre marca As nossas lembranças E quando as pessoas Já tem mais de 40 Ou 50 anos Elas ficam brigando Com o ritmo atual Que é a pisadinha O piseiro Ou sei lá Música Sempre existiu isso Quando aparece Uma novidade É de sei lá Música Nosso tempo Tinha o break Tinha o funk Tava entrando Aí entrou o pagode Entrou o sertanejo Depois o forró Lá no Ceará Para brigar Com o nosso Pé de Serra Então Marcos Eu penso Que o rádio Ele deu esse salto Hoje nós estamos Com um grande desafio Que é fazer o rádio Multiplataformas Nós já estamos Vivenciando isso agora No seu programa Mas eu faço Como o amigo Lá O taxista Lá de Salvador Eu sou nostálgico Eu gosto De ouvir uma boa música De vez em quando E eu voto Para que realmente A Rádio 95 Ou mesmo A 102.7 Possa ter também Programas assim De rádio ambiente Onde possa ter Uma música Mais apurada Digamos assim Com conteúdo Ok Que legal O Rui Evandro Está aqui Mandando aqui Um abraço Para todos vocês Ele colocou o seguinte Parabenizar Suerda Cláudio PJ Roberto E todos Que foram responsáveis Por todo esse sucesso Lembro bem Da expectativa De todos Visto que Nossa FM 95 Foi a primeira rádio De frequência modulada No interior central Do Ceridó É bom lembrar Que na época Para escutar Uma FM A gente tinha que Colocar uma antena Com uns 20 metros De altura Para ver se Conseguia sintonizar A Verdes Mares De Fortaleza É Ceará Ceará A gente também Ouvia lá em casa A Rádio Arapuã FM Estéreo Lá de João Pessoa A gente tinha que Colocar esses 20 metros De antena Para poder sintonizar A Rádio Não precisava tanto Porque a minha casa Era bem no alto A gente já ganhava Em altitude Eu vi aqui hoje Na abertura Do nosso programa Muitos ouvintes Relembrando nomes De programas De programas Que não existem Inclusive mais Aqui na nossa programação Como por exemplo Curto Circuito Que programa Era esse Suírdia Medeiros Esse programa Era um programa Voltado para o Fã-clube Da banda Circuito Musical Era um programa Pago Que eu apresentava E nessa época Foi uma época Que inclusive Eu estive Afastada do rádio Um tempo Mas eu voltava Para cá Aos domingos Para apresentar Esse programa Que era voltado Para o público O fã-clube Da banda Circuito Musical Então o Curto Circuito Foi um programa Bem marcante Era bem participado E que bom Que o pessoal lembra Banda Que sempre representou O nome de Caicó Que legal Bom dia Marcos Dantas Estou revivendo Minha chegada A essa cidade maravilhosa No mesmo ano Da fundação da 95 Lembro demais Dessa turma maravilhosa Que fez e faz A história Dessa emissora Parabéns pelo convite A esses comunicadores Que relembram A nossa história Wanda Gomes Lá do bairro Boa Passagem Com certeza A Amnésia Foi um programa E continua sendo Um dos mais favoritos Olha aí Inclusive Se o herdo ouvinte aqui Já disse o seguinte Que o Amnésia Era de uma rádio de Recife Tá vendo E você ouviu Esse programa lá Eu apaguei essa parte Assim na memória Não Mas com certeza É Por exemplo 95 MPB MPB Classe A Quer dizer São programas Que na verdade Toda rádio tem em comum A rádio que Que está lá em São Paulo Não chegava aqui Né Então A gente Pra gente Ouvir uma rádio de fora Um amigo Tinha que gravar Uma fita cassete Lá em São Paulo E mandar pra cá Era bem difícil Você estava falando Com relação a essa questão E colocou Marcos Pra todos A questão do Que tinha a impressão De que O rádio era elitizado A 95 Isso A 95 Era elitizada Na verdade A gente precisa Entrar um pouco Na história do rádio Pra entender isso Nos anos Nos anos 70 Nós Aqui no Brasil Começamos a importar O modelo americano De fazer rádio FM Ou seja Isso que Claudio Sandegi Está defendendo Que é Vamos tocar música E o locutor Apenas dizendo 95 MPB Com a voz Impostada Hoje em dia A gente entendeu Graças a Deus Ao longo do tempo Que o que interessa Para as pessoas É o que Chico César Diz em todo show Que faz Que a internet dele Foi a rádio rural Por que Porque ele queria Conteúdo E o que foi Que a direção Da rádio Entendeu Naquela época Quando eu entro Eu, Paulo Jorge Cláudio Todo mundo A rádio entendeu Que a gente Estava contextualizado Dentro de uma rádio Católica Evangelizadora E que precisava Através dos meios De comunicação Transformar O meio Em que a gente vive Através da comunicação Então Foi inserindo O forró Foi colocando notícia Foi deixando A gente Mais à vontade Para apenas Olha Ninguém nunca Chegou para a gente Falou assim Olha Você só Anuncia somente O nome da música E o cantor Não diga mais nada Isso nunca foi dito Então Uma coisa é você Anunciar uma música Dizendo Olha Essa música Vai Agora Pode relembrar Um momento bacana Da sua vida Então você Vai criando Esse conteúdo E vai entregando Para o seu ouvinte Graças a Deus Que nós saímos Do modelo americano Do rádio Dos anos 60 Do rádio FM E outra coisa Que Claudio Sanderji Falou muito interessante Foi a questão De que Ah E aí De repente As FM Já estavam de olho Na programação Das AM É que as AM Sempre foram rádios Muito próximas Das pessoas Se não for criado Se não for criado Se não for criado Um vínculo Um vínculo De audiência Com as pessoas Que escutam A gente perde A identidade E eu acho Que é isso Que todo comunicador Precisa manter vivo Eu acho Que a rádio rural Se eu tivesse feito Dez faculdades De rádio Eu não tinha aprendido Isso Que eu aprendi Nesses anos aqui De rádio rural Então assim A gente foi muito feliz Em tudo Com essa junção Dessa equipe E é como você diz É bom Que os atuais Comunicadores Como você E os outros Digam as pessoas Relembrem as pessoas Como é a história Do rádio No Seridó E quem passou Por aqui também Exato Cada um deu sua contribuição Não é por uma questão De vaidade Porque amanhã Vai estar um outro Comunicador aí Não como você Mas tão bom quanto Então eu acho Que é isso A rádio rural Ela tem Essa característica E que bom Que ela disse Não Aqui a 95 Também vai falar A linguagem do povo E por falar Em quem passou por aqui Já teve aqui O seu nome aqui Vários citados Quem mandou aqui Um áudio pra gente Foi o Gilberto Fernandes Que também fez parte aqui Da 95 FM de Caicó Bom dia Gilberto Olá Bom dia Marcos Dantas Bom dia 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 Parabéns 95,9 Que é Gilberto Fernandes E desejo a todos sucesso Que tudo dê certo Como vem dado Vem dando até agora Tá bom Felicidades Desculpa não estar presente aí Na bancada com vocês Em virtude de compromisso familiar Que eu já havia É mencionado para O querido Marcos Dantas Felicidades para todos E foi uma satisfação Parabéns Obrigado Gilberto Fernandes Por sua participação O mundo é interessante Porque até alguns anos atrás Eu estava lá em Jardim do Ceridó Molequinho Nem sonhava em ser radialista Ouvia Gilberto Ouvia Suedo Ouvia Paulo Jorge Ouvia Cláudio Sandegi Hoje a gente está aqui Dividindo a mesa A bancada Que coisa maravilhosa Eu acho melhor Paulo Jorge É que ele já está Da idade da gente A gente não fica velho Não fica Mas eu queria Muitas mensagens aqui chegando Suzana Irmã de Sueiro Está aqui Bom dia Marcos Ouvintes Participantes Que programa maravilhoso Ouvir esses grandes comunicadores No aniversário da 95FM Em Caicó É uma lembrança maravilhosa Isso nos leva a um tempo Que vivemos De descobertas De aprendizados De alegrias Obrigado Por nos proporcionar tudo isso Tem mais mensagens aqui chegando Meu amigo Bom dia O Ceridó se desenvolveu Ao som da 95FM Essa equipe do início Foi um acerto Que determinou o sucesso Que se consolida hoje Com a equipe atual Obrigado a todos E todas Que fizeram A diferença na minha vida E na vida De milhões de pessoas Parabéns É nosso amigo Marcelo Leal Que bom ouvir isso As pessoas Acreditam aí A 95FM Grandes passagens Na sua vida Mas eu queria começar Por Roberto Fontes O que esperar Do rádio no futuro Nós vivemos Numa região Onde o rádio Predomina O Caicoense gosta De ouvir rádio O Ceridoense gosta De ouvir rádio E eu já ouvi Tanto Até converso muito Com o Suedo Nós somos colegas Também Do curso de comunicação E marketing Na UNP E a gente sempre A gente sempre Conversa Ouvimos muito Falar que o rádio Morreria A televisão Veio O rádio Não morreu A internet Veio O rádio Está na internet Roberto O que esperar Do futuro Para o rádio A internet Chegou E a previsão Catastrófica Era de que iria acabar O rádio Pelo contrário Os programas Mais populares Hoje De áudio Na internet São os podcasts Que na realidade São programas de rádio Pessoas falando Sobre um assunto Que lhe interessa Pessoalmente Nós estamos partindo Para a segmentação Do rádio Através dos podcasts Por exemplo Você quer ouvir Economia Algum programa Que fale sobre economia Você procura Na lista de podcasts Do seu provedor favorito Tem lá Dezenas de especialistas Falando sobre a economia Você quer falar de cultura Então tem centenas De artistas De todos os níveis Falando de cultura Então o rádio É o grande veículo De comunicação Pode vir Televisão Internet Internet Chegou E fortaleceu O meio rádio Porque possibilita Que a gente ouça A rádio rural De Caicó Em qualquer lugar do mundo Basta ter um sinal De internet E agora também Possibilita a segmentação A multiplataforma É outro avanço Hoje Os programas De rádio Que são transmitidos Simultaneamente Pelo YouTube Tem uma audiência Estrondosa E a tendência É que isso Se popularize Cada vez mais Porque o acesso A internet Está se popularizando Os preços Estão caindo Os sinais Estão melhorando E a tendência Do seu pensamento Do seu entendimento Sobre qualquer assunto Então Seja bem-vinda A tecnologia Que vai Fortalecer ainda mais O rádio Como o maior veículo De comunicação Indiscutivelmente Ok Roberto Quero agradecer A sua participação Para a gente Se despedir Estamos chegando Praticamente Aos nossos Minutos finais Eu não tive A alegria De trabalhar com você Mas sempre ouvi Aqui elogios Maravilhosos De sua De outros colegas Da sua competência Do seu zelo Do seu profissionalismo De quanto você Realmente ama o rádio Então Muito feliz Por sua participação Aqui A gente tenta Essa sua participação Aqui no nosso programa Nesse dia hoje A gente tentou Acho que uns 3 anos Mas deu certo Graças a Deus Deu certo esse ano aqui Finalmente Finalmente Obrigado Roberto Por sua participação Muito obrigado Marcos Eu estou muito feliz De ter participado Dessa história São 34 anos de vida Que venham outros 34 Ou vezes 7 Porque A 95FM Chegou para ficar E continuará Fazendo o seu trabalho Pelo desenvolvimento Da região de Ciridópolis Agora pelo desenvolvimento Do Rio Grande do Norte De Caicó Especialmente E também Para levar cultura Entretenimento Enfim Levar tudo Que for possível Aos nossos Milhões de ouvintes Um grande abraço Para você Parabéns pelo seu programa Sucesso Sueda Um beijo grande Para você Cláudio Satisfação enorme Vê-lo aqui Mesmo que Pela internet A gente se encontra Ali no Nordestão Paulinho É verdade Que alegria Revê-lo também Aqui pela Pela internet E a todos os ouvintes Da 95 Um beijo enorme E foi muito bom Participar desse projeto E vê-lo Completamente consolidado Hoje Grande abraço A todos Um abraço Cláudio Sandegi O Cruel Inclusive Eu queria até Que você explicasse Como é que surgiu Esse apelido Cruel O Cruel Sueda já contou Aqui Mas é bom Que os ouvintes Também estão No conhecimento Cláudio E aí O que esperar 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 Eu não sei O que o Sueda Contou Para vocês Eu quero ouvir A sua versão Agora Eu não sou Tão cruel Assim Eu gostava Muito De assistir Os Smurfes Do Papai Smurf O Garganel E tinha um gato cruel Eu imitava Um gato cruel Acho que era só Isso mesmo A versão Foi essa mesmo Foi essa O Marcos Sueda E Roberto Paulo Jorge Gilberto Também está nos ouvindo Acho que Carlão Também está nos ouvindo Todos Os que são fãs Da Rádio 95 Eu gostaria De abrir aqui Um parênteses Marco Nós falamos Sobre multiplataforma O rádio Como um todo Na internet E o Marcelo Leal Ele falou Alguma coisa Ele Também não mencionou Mas olha A nossa rádio Rural Ela passou Para a internet No ano de 2000 Com a virada Do milênio Certo No ano de 2000 A nossa emissora Rádio Rural Foi a primeira A transmitir Em internet Aí em Caicó Na região do Ciridó Né Então foi um trabalho De três Três pessoas Que estavam ligadas A Diocese De Caicó Foi Marcelo Leal Jânio E Moacir Não é o Moacir O nosso técnico Não É o Moacir Que é professor Filosofia E na época Eles manjavam Bem de internet E criaram um site E disseram Que era possível Transmitir O som da internet Aí isso Para a gente Foi um salto Um salto na lua Um salto na lua E a partir E a partir de 2000 Exatamente Na festa de Santana Do ano de 2000 Nós iniciamos Nossas transmissões Via internet Né Através do nosso site Que a gente tinha aí E que transmitiu O áudio da Rádio Rural E aí a gente passou A ir mais longe Digamos assim Então pessoas Nos Estados Unidos Que eram fãs Da Rádio Rural Acompanharam A festa de Santana Nós transmitimos Algumas novenas A procissão Tudo via internet No ano de 2000 Então foi um grande Bom salto A partir daí Padre Técio Passou a investir Cada vez mais Nessa questão Da tecnologia E numa dessas viagens Que nós fizemos Eu e Paulo Jorge A gente conseguiu Trazer o Digi Rádio Para instalar E se livrar De uma vez por todas Das caceteiras Das cartucheiras Né E implantar Todo um sistema De automação De rádio Isso foi um salto E Padre Técio Sempre apostou nisso Então eu Fico muito feliz Em poder ter tido Essa convivência Com Padre Técio E por ele ter dado A liberdade Que Suerda falou Da gente falar O que bem quisesse De conversar O que você bem quisesse Bem Dentro de uma limitação Existem coisas Que a gente não pode Falar do rádio Mas assim Padre Técio Sempre foi um entusiasta Do rádio Da comunicação E acima de tudo Deu confiança A todos nós Que a gente já sabia Da nossa responsabilidade Em estar ocupando Um estúdio E falando Dos microfones Da rádio rural Então a partir de 2000 Nós estamos comemorando Agora 21 anos De transmissão Via internet E o sistema rural Passou a crescer Assim E falar para o mundo Abrindo as janelas O Windows É a janela Para o mundo Então Marcos Eu acho que foi uma satisfação Muito grande Poder estar Um pouquinho Aqui com vocês São muitas As nossas histórias Talvez a gente Tivesse que reviver 34 anos De novo Todo dia Contava algo Diferente Mas são muitas 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 E muitas Histórias E caminhadas Nossa Eu deixo o meu abraço Aqui para você Para os ouvintes Da rádio 95 Estava aqui falando Enquanto a gente conversava Eu gosto muito De sonhar De abstrair Aí eu estava me lembrando Que poxa Daqui uns dias Estaríamos todos nós Aposentados Que bom seria Se a gente voltasse Todos Para o passado No túnel do tempo Ocupar os microfones Da rádio 95 Fazer aqueles programas Como a gente iniciou Lá atrás Em 87 Um abraço a todos Saudação Paz e bem para todos Obrigado Claudio Por sua participação Suerda Obrigado por sua participação Foi uma alegria Receber todos vocês Aqui do nosso programa Lembrar que daqui a pouco Nós vamos colocar Todos os áudios Que foram enviados Aqui para a nossa Programação Suerda Bom dia Bom dia Obrigada Marcos Aliado a toda essa técnica Essa tecnologia Que hoje é uma grande Aliada do rádio Eu acho que uma das coisas Que eu gostaria de encerrar Agradecendo pelo convite Essa carta que eu trouxe De Padre Tessio Não é uma carta É uma carta amarelada Mas feita por ele Datilografada por ele E assinada por ele Em 24 de outubro De 1992 Padre Tessio Fazia uma comunicação interna Aquilo que a gente aprende Hoje na faculdade De comunicação e marketing Que você precisa ter A comunicação externa E interna Nos meios de comunicação Senão a coisa não rola Nessa carta Era uma espécie de ata Do assunto que ele tratava Naquela reunião E nós levávamos para casa No caso de esquecermos O que ele queria dizer E eu achei muito pertinente Finalizar a minha participação Lendo um trecho Daquilo que eu acho Que é fundamental Para que a gente Que faz a comunicação No rádio Não esqueça Qual é a nossa missão Eu fico tocando nessa tecla Tanto fazia A gente fazia Com cartocheira Com caceteira Como o Paulo Jorge disse Como agora Com todo esse aparato De celular Tecnologia O stream E tudo mais Padre Teste falava Que num congresso De jornalistas católicos Realizados Realizado em Campos do Jordão E a segunda convenção mundial Dos jovens jornalistas Chegou-se a conclusão Que a imprensa mundial Voltava-se normalmente Para assuntos negativos Padre Teste nos dizia isso Em 1992 E ele dizia Eu sei que existe O negativismo Só falando de assassinato De corrupção De violência De maldade De fome De acidentes com mortes Tudo isso é verdade Escreve Padre Teste Mas há também Luta pela vida Boa administração Bondade Campanhas humanitárias Honestidade Invenções e descobertas E novas ideias E mesmo Quando tratamos do mal Deveríamos Apresentar soluções E não somente Aumentar A sensação de caos Pediu-se também Que sejam promovidas Campanhas positivas A defesa da ecologia O desenvolvimento A democracia Então eu acho que Isso há quantos anos? Isso em 92 Então conta aí Que eu sou ruim em matemática Quase 30 anos 30 anos depois Nada é tão atual Quanto isso Por que Marcos Paulo Jojo É uma que está aqui Nossa diretora Marcos Geraldinho Por que a essência Da nossa comunicação Está acima Dos microfones De marca Do ar condicionado No 22 Dos estúdios Confortáveis A gente não pode Se acomodar Achando Ou se envaidecer Porque as pessoas Nos reconhecem Nas ruas Mas entender Que isso que nós fazemos Que é uma comunicação Diária De entrar na casa Das pessoas Nós temos uma responsabilidade Muito grande De manter acesa Essa chama De que nós Estamos aqui Para construir um mundo Melhor para as pessoas Então eu acho Que é isso que fica Obrigada Um beijo para todos Paulo Jojo Obrigado por sua participação Alegria imensa Receber aqui Do nosso programa E algo mais Acrescentar Pode ficar à vontade Obrigado você Por ter Feito o convite Eu acho que É emocionante A gente estar aqui Relembrando as coisas E vendo os companheiros Que começaram juntos Com a gente Relembrando também Tudo que a gente fala Aqui E fala em Padre Tess Porque também Hoje é o aniversário dele E seria 86 anos Se ele estivesse vivo E a 95 Tem muito Mas muito mesmo A agradecer A Padre Tess A sua pergunta Foi O que esperar do rádio Eu Eu O futuro Eu acho que O que mais destaca O rádio Diante de outros Outros meios De comunicação É justamente A popularidade E o rádio Ele é mais sensível Ao ouvinte Por que Paulo Jorge É mais sensível Porque veja bem Você quando está Num programa de televisão Aquilo é gravado Aquilo Aquilo É gravado Então se sua mãe Estiver aniversariando Se você estiver Urgentemente Precisando de uma ajuda Olha Eu estou precisando De sangue Porque Alguém da minha família Nada disso Vai poder ser Uma lupa Vovó Que está fazendo Cento e duzentos anos Nada disso A televisão Pode fazer Mas o rádio Ele faz O rádio Ele é interessante Ele está ali Interagindo com você Naquele momento Que você está Do jeito que você estiver Se sua avó Estiver aniversariando Olha Está todo mundo aqui Reunido Manda uma lupa Minha avó Dona Maria Não sei o que Que tem tantos netos O rádio é sentimento É sentimento Isso ele não vai perder Então a diferença do rádio Para os outros meios De comunicação É isso É porque você está Sempre Interagindo com O ouvinte E ele fica muito feliz Com isso Um dia o ouvinte Chegou para mim E disse Seu horário É o mesmo horário De emoção Eu digo Por sinal Eu gosto muito De emoção Ele disse Se eu gosto Mas Eu não gosto De emoção Eu vou logo Lhe dizer Não é babando Você não Eu digo O que é Ele Um dia eu peguei E pedi um alô Aqui para cá E copa Fulano de tal Minha mãe Estava lá em casa Fazia 20 anos Que eu não vi a mamãe Estava lá em casa Todo mundo E emoção não deu Aí quando eu falo Com você Você dá o alô Mas o exemplo O exemplo foi só Para dizer Que o rádio Quando ele não é Enlatado Ou seja Aquele Que é lá Eu nunca fui a favor De rádio enlatado Quando ele é Esse que você faz Aqui Ele vai ter sempre Um espaço Tá E é isso Marco A gente está sempre Se você falou Assim Vamos dizer Que você disse Que era elitizado E passou a ser Mais popular Não Na verdade A rádio A rádio nunca Foi elitizada Ela sempre Na realidade Ela poderia ter Passado essa impressão Mas sempre foi Abaixo Das elitizadas Da época Eu vou te explicar Antigamente As rádios Só rodavam mais Músicas internacionais Aqui A gente tinha uma regra Roberto sabe disso Cláudio sabe Sueda sabe A gente tinha uma regra Eles não se lembram Dessa regra Mas eu que ficava Vigiando lá Era o seguinte Olha pessoal O seguinte Nós somos brasileiros Alberto sempre dizia Nós somos brasileiros Nós temos o nosso estilo Então antigamente As rádios só tocavam Mais música internacional Então a gente tocava Quatro músicas Três nacionais E no máximo Uma internacional E nada mais que isso Para vocês Poderia ser elitizado Para a gente A gente estava rompendo Essa parte do elitizado Que as outras Eram piores As outras Era uma Brasileira E o resto Internacional E a gente Como por exemplo A do forró Também Não se tocava forró Em FM A gente passou A tocar forró Porque defendendo A nossa cultura Então assim Poderia até Passar Aquela imagem A gente tinha elitizada Mas na realidade A gente vinha Sempre rompendo As rádios Elitizadas Eu até Até hoje Eu xico com um colega meu Que ele Malhava comigo Lá em Natal Que ele dizia Rapaz Tua rádio é firme Só toca forró Aquela rádio é firme Não é para tocar forró Um dia eu estava escutando E era avião de forró Eu disse Ei Alô Oi PJ Eu disse Rapaz Tua rádio está tocando forró Para caramba Ele disse Meu irmão A gente teve que Teve que se rendeu Se rendeu De gás Então a gente enxergou Antes do que Mais do que vocês Bom enfim Acho que Parabéns para você Pela ideia De Pegar esses dinossauros Juntar E contar a história Da 95 Pelo menos um pouco Da história da 95 Sempre emociona a gente Quando a gente fala Da 95 Porque foi aqui Que eu ganhei O pão de cada dia Família A gente se casou Eu casei com a discotecária Que a minha esposa Foi a primeira discotecária E única Porque Depois dela Não teve mais discotecária Antigamente a 95 Tinha discotecária Você escrevia A programação Selecionava Toda a seleção Era feita No dia anterior E tinha que ser cumprida Por causa disso aí Que eu digo para vocês Não podia tocar Essas músicas internacionais Demais Demais Então É isso Obrigado E Esperamos mais 100 anos Para frente Se Deus quiser A gente que agradece Paulo Você sabe do respeito Que temos por você Pelo Cláudio Pela Suerda Pelo Roberto Pelo Carlão Gilberto Fernandes Dalvanira A gente começa a citar nomes Se alguém Aí complica bastante Enfim Em nome desses Que nós citamos aqui Mandar aqui um forte abraço Para todos os É verdade Comunicadores Comunicadores que passaram Pelo nosso querido Pelo nosso querido Doutor Antônio E a gente quer encerrar Inclusive com ela Joelma A gente ampliou o panorama Pois é E ela sempre diz isso Olha Você agradece A Padre Ivanoff Que abriu as portas Aqui Mas o Padre Ivanoff Abriu as portas Para o panorama E eu Joelma de Souza Ampliei o programa Ampliei o horário Bom dia Joelma Bom dia Marcos Bom dia Paulo Bom dia a todos Que história bonita São 34 anos E são 34 anos Porque passaram Muitas vozes Muitas mãos Passaram Por aqui Ideias Projetos Criatividade Com muita responsabilidade Para estarmos aqui Então Toda história Ela tem um início E a gente espera Que Ela vá de muitos E muitos E muitos anos Sabe É muito bonita A história da 95 Eu gosto de dizer Que é imbatível E a gente diz isso Com carinho Que é imbatível Que é a rádio De mais de um milhão De amigos E São histórias Bonitas Como eu estava ouvindo Paulo Suerda Cláudio Roberto Gilberto E tantos outros Que com certeza Deve estar ouvindo E também Lembrando De sua história De sua passagem Aqui Pela Pela 95 Assim Marcos Graças a Deus Estamos firmes E fortes Na jornada Não é fácil É É uma missão Árdua Porque comunicação Principalmente Nos tempos de hoje Mas eu digo Que o rádio Ele inova Ele inova Ele se renova Estamos aqui Diante de um estúdio Moderno Com câmeras Né Paulo Nem se imaginava Ter câmeras Né Mas o rádio Agregou As redes sociais É internet Hoje nós vamos Até outros países A gente vê seridó Esses É Até uma amiga minha Me contava Que a mãe ligou Disse Olha Aconteceu isso Em Caicó Já escutei Pelo rádio Né Escutei aqui Da Alemanha Né Então isso Isso é muito bom E graças a Deus Foi a coragem De Padre Técio De Padre Ivanoff Hoje de De Padre Elso Juntamente Né De uma gestão Compartilhada Né Onde Incluído o Antônio Padre Elson Padre Elson Padre Alcivan Padre Edson Padre Romulo Que fazem parte Do conselho Da Fundação Educacional Santana Também tivemos O apoio De Dom Jaime De Dom Delson E tantos outros Bispos Que passaram Pela Pela De Osses de Caicó Então A De Osses de Caicó Como dizia Dom Delson É privilegiada São quatro emissoras De rádio E principalmente Uma 95 Que é líder De audiência Não só em Caicó Em todo o Ceridó E principalmente A preocupação Que nós temos Com a credibilidade Né Nós temos Responsabilidade Com a comunicação Diante dos microfones Seja na notícia Seja na música E olha Paulo Jorge Está aí Paulo Jorge Faz parte Desses 34 anos Porque você faz parte Paulo Da 95 Você iniciou Mas você continua Com o programa Que é líder De audiência Que é o Arrochanó Então você Ainda está nessa história Você faz parte Dessa história E isso é muito bom Fazer parte De uma história De sucesso Que tem desafios E nós estamos felizes Por estarmos aqui Dando continuidade A essa história Nós estamos aqui Não para dividir Nós estamos aqui Para somar E somar muito mais Se Deus quiser E eu acho que a gente Não pode também Deixar claro É muito bom A gente Ouvir Essas histórias Essas experiências Essas pessoas Que deram Uma conta Que construíram O Alicesse Forte Para dar 95 FM Então em nome deles A gente também Quer aqui Fazer grandes referências Os próprios ouvintes Já fizeram A quem está hoje Aqui também Na 95 A própria Dani Daniel O Luzo Alves O Val Fernandes O Anuã O Rafinha O Franciston Oliveira Quem mais? O próprio Paulo Jorge Exatamente Acho que não esquecemos ninguém Tem Romário Que passa por aqui Mel Que nos apoia O jornalismo também O Geraldinho O Sidney O Alexandre Costa Toda a equipe A direção dessa emissora Então em nome de Paulo Jorge Tem Francinilson Que apoia Tem Thaís Tem o Alisson É o desafio De manter no mesmo prédio Duas emissoras de rádio Duas emissoras de rádio É um grande desafio E um dia vocês estarão aqui também Fazendo Estarão do labir Falando a história também Dos cinquenta anos da rádio E vocês vão estar contando Essa história também Obrigado Paulo Por sua participação Muito obrigado meu amigo Vou ali tomar um cafezinho É isso aí Tem café viu Como é que está a programação de hoje? Nós queremos lembrar Daqui a pouco a gente começa O Amanhã 95 especial E a Daniela e toda a equipe Da 95 Está tudo preparado aí fora Vamos ter música ao vivo Na parte externa Até as nove e trinta Uma pausa Uma programação Às dez da manhã Nós vamos ter a missa Diretamente ali da Da Capela Nossa Senhora Aparecida Já que hoje é dia Nossa Senhora Aparecida É dia das crianças É A gente relembou Aniversário de Patécio E aniversário De trinta e quatro anos Da nossa 95 Então O nosso sistema rural Vai estar integrado A TV Cristo Rei Para essa transmissão Logo mais Às dez horas da manhã E após uma confraternação Em equipe Juntamente com o nosso bispo E a direção Da Fundação Educacional Santana Ok Eu quero aqui Humildemente Pede desculpa Aos ouvintes Porque nós dedicamos O nosso programa O seguinte De seis às sete horas De amanhã Nós iríamos interagir Com o ouvinte Colocando o áudio Aquela coisa toda A participação do ouvinte De sete às oito e trinta A gente dedicaria aqui Ao debate aqui Com os nossos comunicadores Então se o áudio Não foi levado ao ar Eu peço aqui desculpa Mas é porque nós Dividimos o nosso programa Hoje em dois momentos De seis às sete horas da manhã Esse momento com o ouvinte Vários áudios Dezenas de áudios Foram colocados aqui no ar Tem centenas de áudios Aqui que não foram Não tivemos condições De colocar Porque a gente Tinha preparado aqui Já esse momento hoje Com esses comunicadores Que fizeram época Que marcaram história aqui Na 95 FM de Caicó O bom e o povo Quer participar O povo quer falar E o bom do rádio é isso O povo quer falar no rádio O povo quer ouvir O nome do rádio Você não imagina Quantos áudios Nós temos aqui Que não foram levados ao ar Isso mostra A grande audiência Que é a 95 FM de Caicó A 95 FM de Caicó E eu fico muito feliz com isso Às vezes quando Todo mundo se chateia Você não colocou Não é Geraldinho Você não colocou Meu áudio Mas é porque realmente Mas assim É bom Marcos A gente vê assim O jornalismo Numa FM Um jornalismo Numa 95 E um jornalismo Que deu certo Acho que Padre Ivanov Ele acertou Nós temos que dizer isso aqui Porque não se imaginava Jornalismo Dentro da 95 E fez um diferencial Faz um diferencial Até hoje O panorama É um referencial E hoje É um referencial De todas as idades Todas as pessoas A gente vê Que escuta O panorama 95 Que escuta 95 Graças a Deus Uma audiência enorme Uma credibilidade Então é jornalismo E entretenimento Que deram certo Unidos na 95 E a gente fica Muito feliz Felizmente De dar continuidade A essa história Ok Fiquem todos com Deus Maravilhosa Terça-feira Já já vai ter a live Com Ian Daniele E também Toda uma programação Que vai se estender Ao longo do dia Com sorteios de brindes Prêmios Desses 34 anos De existência Da 95 FM De Caicó Fiquem todos com Deus A segurança da família Está em primeiro lugar Faça segura Mais seguro Com J Jorge Corretora